Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabara, berê, 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 ber Barabarabara Assim ó Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê Uh! Berê berê berê